Olá, paz seja convosco! Eu sou a pastora Liriane, coordenadora nacional de inclusão e acessibilidade da Igreja do Evangelho Quadrangular. E hoje, dia 26 de setembro, é um dia muito especial, é o Dia Nacional do Surdo. Por que este dia? Porque é o dia da luta dos direitos dos surdos, da comunidade surda, o direito linguístico, para que eles possam ter acesso a Libras, a primeira língua deles, Libras, língua brasileira de sinais. Os surdos têm enfrentado um longo período, desde o Congresso de Milão, eles ficaram num período de 100 anos, onde a língua deles era anulada, onde a Libras era anulada, eles não podiam ter acesso, não poderiam estudar, trabalhar, poder ter todo o seu processo de ensino e aprendizagem através da Libras. foi silenciado. Então, por isto, este dia, onde a comunidade surda, suas famílias, os intérpretes, têm levantado a bandeira da Libras, língua brasileira de sinais, para que eles possam ter a educação bilíngue, para que eles possam ter acesso a todos os contextos da sociedade através da Libras, sua primeira língua, e português em segundo. Por isso que hoje nós estamos aqui para convidar vocês, para participar dessa live. Uma live muito especial, feita pelo protagonismo do surdo, o surdo que está incluído em nossas igrejas no Brasil todo. E será uma live muito especial, porque neste ano de 2022, nós tivemos um marco histórico e memorável em nossa igreja. A consagração, o credenciamento do primeiro pastor surdo mundialmente, sim, porque a nossa igreja tem a sua fundação em Los Angeles e estamos em 156 nações. E ano que vem nós comemoramos 100 anos e nós estaremos levando este marco histórico do primeiro surdo credenciado no mundo. E assim, nós convidamos que vocês estejam conosco. Será um momento muito agradável, onde nós poderemos estar falando da importância da Libras, o Ronan estará testemunhando de como foi o seu processo de credenciamento, e nós estaremos adorando, louvando e agrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus. Venham conosco. Deus abençoe grandemente. Faz-me ouvir tua voz Mais que a todas as vozes Sobre as distrações do mundo aqui Faz-me ouvir tua voz Mais que a todas as vozes Sobre as distrações do mundo aqui Tua voz Vida traz E promessas Deus nos faz Teu amor Vale mais Que as riquezas deste mundo Tua palavra Vida abundante Tua palavra Nunca falhará Terra e céu irão passar Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tua palavra permanecerá 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 Tua palavra, vida abundante Tua palavra, nunca falhará Terra e céu irão passar Tua palavra permanecerá Meus amados, meus queridos, uma saudação muito especial a todos vocês que estão aí nos assistindo Nesta live muito especial e dirigida para as pessoas que não ouvem, para os surdos E nós esperamos que vocês também sejam partes deste grande exército que luta, que trabalha E que sejam grandemente abençoados Quero desejar a nossa pastora, coordenadora de acessibilidade, a pastora Liriane Quero desejar sucesso para você, pastora Porque realmente a gente vê que é uma missão Não vou falar que é uma missão difícil não, mas é uma missão de muita responsabilidade Então Deus abençoe, pastora Liriane E todos os pastores e pastoras que estão envolvidas neste ministério Nesta dedicação a essas pessoas que têm deficiência auditiva Deus abençoe, sucesso para todos e paz no coração de todos Hoje é um dia muito feliz para nós Dia 26 de setembro, dia nacional do surdo E nós estamos com a imensa alegria e honra de estarmos com o primeiro pastor surdo da nossa igreja mundialmente Pastor Ronan Vitor Ronan, ele é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular Na região 11 da pastora Janice Gonçalves E ele tem feito, trabalhado para que os surdos possam estar incluídos em nossa igreja E é uma alegria muito grande estar com ele Compartilhando deste momento histórico e memorável na nossa igreja O primeiro surdo, pastor E ele vai relatar um pouquinho Como que foi esse processo Como que foi o processo educacional O processo onde ele recebeu este chamado E vai poder falar do que Deus tem ministrado em seu coração Para que ele possa levar a palavra de Deus Então com vocês, toda a honra e toda a glória ao nosso senhor O nosso primeiro pastor surdo, Ronan É um prazer de estar aqui Foi uma ótima oportunidade Como pastor Estou muito feliz De Deus ter colocado este chamado na minha vida E como que aconteceu? No culto, na minha igreja Foi uma surpresa A pastora Janice me chamou Na hora do culto E eu fui subir no altar E Deus falou com a pastora Assim, que eu seria um pastor Que eu ia chamar muitas multidões E ela foi, me abençoou naquele momento E aí eu comecei o processo de estudos A teologia E eu fui desenvolvendo ali dentro Sim E Ronan, como que aconteceu esse processo? Você teve a questão da acessibilidade Você teve intérprete, Libras, a língua brasileira de sinais Como que você teve essa questão da aprendizagem no ITQ? Sim Foi muito difícil Eu estudei, eu me esforcei bastante Para estudar E no início, lá no ITQ Eu tive uma intérprete E a gente foi compartilhando Aprendendo, junto com o professor E eu fui absorvendo todas as matérias Só que tinha algumas coisas nos livros Que tinha o português escrito Então, a intérprete conseguiu adaptar E eu fui aprendendo Desenvolvendo Não foi fácil Porque a intérprete, ela precisou Não conseguiu uma substituta ali naquele momento E a gente procurou um outro intérprete E eu precisava muito de estudar, de aprender Porque era uma delícia ali naquele momento O Espírito Santo ali comigo E a gente foi... Foi difícil arrumar um substituto Mas aí conseguimos Com muito custo E depois foi trocando, né? De intérprete aconteceu outros imprevistos Então, aí foi ainda... Não foi fácil Quando conseguimos, conseguiu substituir E a gente estudando ali Se esforçando Até o final Eu conseguir concluir Também cada dos professores Foi me ajudando Foi me dando suporte A intérprete me ajudou demais Nas adaptações Do português para libras E aí foi desenvolvendo E Deus também foi me dando sabedoria Amém Glória a Deus, né? E nós temos a comunidade surda No Brasil Nós temos um grupo de WhatsApp E toda a comunidade surda da IEQ Participou desse processo com o Ronan Então nós estávamos juntos Ele conversava pastora Precisamos de intérprete Conversando com os outros surdos O apoio Pedindo a orientação para os sinais Para as leituras bíblicas Para a prova Para que ele pudesse compreender Todo esse processo Então o Ronan Ele se tornou pastor Eu digo assim Que ele já tinha as ovelhas dele O ministério dele Porque ele já ministrava Neste grupo de surdos intérpretes Que nós titulamos O grupo surdo O grupo da comunidade surda da IEQ E neste momento em que nós participamos Eu queria que o Ronan falasse um pouquinho Do processo do credenciamento Dele para o obreiro Como é que foi a prova A prova no momento A questão da documentação No momento como ele teve que realizar a prova Que ele pudesse contar Para que mais surdos Possam estar estudando E também sendo elevado A ter um credenciamento Para pastor e para obreiro Concordo com a senhora, pastora No momento lá Depois que eu finalizei o curso As aulas Nós tivemos a prova E nessa prova Tinha umas palavras do português Um pouco complicadas Mas aí a Camila Ela esteve comigo Me ajudando A traduzir a prova E ela foi me dando o significado Das palavras Ali no momento Foi traduzindo Aí eu fui entendendo claramente a prova E consegui responder cada questão Eu perguntava o que significava essa palavra Aí a Camila Me dava algumas metáforas Me explicava Fazia as traduções Daquela palavra E consegui responder E quando passou alguns dias Aí eu tive a resposta Que eu fui aprovado na prova E eu vi Eu sou capaz Claro Então eu não precisava te preocupar Então Não precisa te fazer sozinho Pode chamar intérprete aí para vocês Para vocês fazerem a prova E eu vi que eu sou capaz Mesmo que às vezes tenha aquele português Um pouco complicado ali Mas também tem momentos Que Deus também vai te ajudar Eu passei E eu fiquei muito feliz Nesse momento Grato a Deus Ele ter me sustentado ali Me ajudado E vi que eu sou capaz também De fazer Essa prova E também Para vocês Pastores Surdos Missionários Não acho complicado Vocês são capazes sim De fazer Esses estudos Exigir uma intérprete aí para vocês Que vocês vão conseguir Ser aprovados Sim Então o que o Ronan disse O quanto é importante Que nos ITQs Os secretários De educação Para que eles possam Estar junto Com a Coordenadoria Nacional De Inclusão Proporcionando A prova Todo esse processo Em Libras Que é a primeira língua Para os surdos E não o português Então quando ele Pôde ter acesso A Libras Onde a Camila Fez a interpretação Nossa Ele descansou Ficou tranquilo Estou na minha língua Tranquilo agora Ele viu Eu sou capaz Eu consigo Tudo o que eu estudei Está tranquilo Porque ali Ele estava na língua dele Amém Então essa questão Da importância Linguística E cultural Da Libras Da comunidade surda Então assim Realmente é uma alegria Nós estarmos vendo Essa vitória Na vida do Ronan E agora A gente quer também Escutar um pouquinho Porque a gente sabe Que Deus deu muita sabedoria Para o Ronan Ele é realmente um homem Segundo o coração de Deus Que ele tem buscado A palavra A direção do Espírito Santo Para os seus estudos Para levar a palavra Para estar evangelizando E agora Nós estamos muito felizes Em poder escutar um pouquinho Do que Deus tem ministrado No coração No coração do Ronan É Não Deus tem colocado No meu coração É Muito importante Principalmente Para os surdos É Jesus Ele Ele ama muito vocês E na palavra de Deus Fala Em Marcos Capítulo 15 Desculpa Capítulo 16 Versículo 15 Que Jesus Ordenou aos discípulos De levar o evangelho Para toda criatura Né E aqui no Brasil Também Né Nós temos pastores Missionários Obreiros Vários Pessoas E Deus tem guiado Essas pessoas Para levar o evangelho Para o que? Para as pessoas Serem salvas Não só as pessoas Mas os deficientes Os surdos Os cegos Todos os tipos De deficiências Porque na palavra de Deus Fala Que são as pessoas Elas são pessoas Né De levar A palavra de Deus Para elas Mas também A palavra diz Em João Capítulo 3 Versículo 16 Que Deus amou o mundo De tal maneira Então Deus ama vocês Ele Ele não quer Ele não despreza Nenhum de vocês Né Tudo que vocês fazem As suas orações Deus está vendo E Deus está cuidando De vocês Então Que Deus mais almeja É a sua salvação Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus E na convenção Agora Estadual de Minas Gerais Onde O Ronan Foi elevado A obreiro credenciado Ele conversou E conheceu Que ele tinha muito desejo Dos nossos líderes Pastor Mário E pastora Bianca Então eu queria Que você comentasse Um pouquinho Sobre esse momento Que ele conversou Com o pastor Mário E ele disse Algumas palavras Que emocionaram Tanto o pastor Mário Como a pastora Bianca E eu queria Que ele pudesse Relatar um pouquinho Sobre o que aconteceu Ah sim Verdade Quando eu vi O pastor Mário Pessoalmente Pela primeira vez Eu Disse para ele Algumas palavras Estava de frente Com ele O pastor Mário Estava sentado E falei com ele Que ele levou A palavra de Deus Anos e anos Atrás Eu sempre via Vídeos dele No Youtube A trajetória dele De levando a palavra De Deus Salvando várias Almas Da comunidade De ouvinte E eu vi Com a direção Do Senhor E levando a palavra Quadrangular Por todo o apoio A pastora Janice Que ministrou na vida Que ordenou A bênção Sobre ele E ela relatando Eu podia conhecer Esse final de semana E ela relatando A experiência Que ela teve Naquele momento Que Deus mandou Chamar o Ronan E falou Ele vai As nações Levar a palavra Do Senhor Amém? Então eu estou Como coordenadora nacional Muito feliz Por estar vivendo Este momento E não poderíamos De compartilhar Com a nossa igreja No Brasil Nesse dia 26 de setembro Dia nacional do surdo Este mover Que está acontecendo Quero agradecer Aos nossos líderes Pastor Mário Pastora Bianca Ao pastor Erivelto Secretário da coordenadoria Que quando me chamou Há quase dois anos Instituiu O dia nacional Da inclusão e acessibilidade A nossa igreja Tem um dia Especial Que é o dia 8 de dezembro Muito obrigada Pastor Erivelto Por o Senhor Nos abraçar E nos apoiar Nesta causa Somos só a gratidão E agora Nós temos Um anúncio Muito importante Porque nós temos Uma embaixadora A comunidade surda Eleita Não pastora Liriane Ou por ouvintes Foi eleita pelos surdos Pela comunidade surda Ela é a nossa Embaixadora Da comunidade surda Pastora Bianca A nossa líder Esposa do nosso Reverendo Mário de Oliveira Nosso presidente nacional Que tem abençoado Apoiado Vibrado Cantado Adorado Em Libras Amém Ela teve uma experiência Muito grande Sobre o momento Em que ela foi Fazer o evangelismo E se deparou E teve um surdo E ela não conseguiu Ela falou que a partir Daquele momento Ela não deixaria mais De aprender Libras E de apoiar Porque ela viu Que aquele surdo Não pôde conhecer A palavra E não pôde ter acesso E nem ter um relacionamento Com o seu salvador Então agora Vocês vão ter Um anúncio Muito importante Através da vida Da nossa embaixadora Pastora Bianca Com alegria Que eu recebo Essa grande missão De ser embaixadora Da comunidade surda E de todos aqueles Que confiaram a mim Essa grande responsabilidade E também com muita alegria Eu quero compartilhar Com vocês Que ainda não sabiam Dessa grande novidade O nosso material O material Da coordenadoria De acessibilidade Ele foi escolhido Pela nossa igreja De forma mundial Em mais de 150 países Para ser entregue Traduzido Para todos os países Que hoje tem A igreja do evangelho Quadrangular Pastora Liriane É algo muito especial E que nós Igreja Quadrangular Brasileira Podemos dizer isso Com muito orgulho Mas também Com muita responsabilidade Porque foi confiado A nossa igreja Essa grande missão Queria que você Falasse um pouco Conosco Sobre como foi O desenvolvimento Deste material Sim Que alegria A pastora está compartilhando O nosso manual Feito pela comunidade surda E aqui no Brasil E este material E este material Ele vai estar à disposição Um material Onde você pode Aprender A língua brasileira De sinais E nós aproveitamos Este momento Para ativar Você que está Nos assistindo A aprender também Ativar pessoas Na sua igreja Na sua família A aprenderem Porque hoje Nós precisamos Nos comunicar Com todos E esta é uma forma É uma ferramenta De você comunicar Com a comunidade surda Que tanto precisa Também do Senhor Jesus Agora Nós estamos Com a nossa líder Surda Scalert E ela vai Conversar conosco A respeito Da importância Da Libras Língua brasileira De sinais Para os surdos Na inclusão Deles Na igreja Do evangelho Quadrangular Assim Scalert Por favor Fale sobre a Libras E para o que nós Precisamos É extremamente Importante Para a comunidade surda Porque como Que o ouvinte Vai conseguir Se comunicar Com os surdos É aprendendo A língua de sinais É fazendo um curso De Libras E isso Eles vão conseguir Se desenvolver E a importância Do que? Do contato Com eles Um vínculo Ter amizades E isso é possível E também Ser um intérprete De Libras As vezes As vezes Os surdos Eles não tem A salvação Vamos dizer assim Então dentro Da igreja A gente consegue Levar a palavra De Deus Ter mais comunhão E também Eles entenderem A palavra de Deus Porque eles tem Um pouco de dificuldade Na língua No português escrito E a língua de sinais Ajuda a adaptar Esse contexto Para eles Dentro da igreja Sim Então é muito importante Para que as igrejas Possam ter os intérpretes Para que o surdo Tenha acesso A palavra de Deus Através da Libras A língua brasileira De sinais Que Deus abençoe Todos os intérpretes E a comunidade surda Para que possam Estar entendendo Os ouvintes E as nossas igrejas A importância Da Libras Na inclusão Dos surdos Em nossas igrejas Deus abençoe Quem pintou O mundo Quem escolheu A cor Fez o sol amarelo Pôs o verde Na floresta E o vermelho Em uma flor Quem pintou O mundo Quem escolheu Os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando A minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel A cruz foi o pincel Do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra Que sou eu E na assinatura Está escrito Deus Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando A minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel Do autor O maior pintor do mundo Está pintando A minha história Ele assinou Na obra que sou eu E na assinatura Está escrito Deus Pintou minha vida Com o sangue derramado Pintou minhas vestes Com o branco da santidade Pintou o meu interior Com sua glória Pintou o meu interior Pintou o meu interior Ele pintou minha vida Pintou minha vida Com o sangue derramado Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória Minha história e ela não tinha cor A cruz foi e o pichão voltou Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor Em continuidade à nossa maravilhosa live do Dia Nacional do Surdo, nós não poderíamos deixar de abordar um tema muito importante, que é a profissão do intérprete de Libras. Esta profissão foi regulamentada pela lei de 12.319, de 1º de setembro de 2010. A profissão do intérprete é necessária para todos os contextos, tanto educacional, profissional e outros contextos sociais, como também o nosso contexto religioso, Para que o intérprete possa estar realmente incluído na sua língua original, que é a língua de Libras, a língua brasileira de sinais. Então, para isso, eu queria conversar um pouquinho com a nossa intérprete, Dani, Danieli, para que ela fale um pouquinho sobre a sua experiência como profissional da área. Olá. Então, é importante pensarmos a respeito da acessibilidade em todos os contextos. Como bem disse a pastora Liriane, o surdo, ele está em todos os contextos, ele está presente em todos os contextos da sociedade. E nós temos a responsabilidade de promover essa acessibilidade. Então, seja nas atividades diárias, em todas as situações da vida, o surdo, ele frequenta os espaços sociais, o surdo, ele vai ao médico, ao supermercado. Então, nós, como intérpretes, temos essa responsabilidade de promover o acesso dessas pessoas, da comunidade surda. E nós nos sentimos privilegiados de participar dessa comunidade, dando voz a essas pessoas, que são pessoas, indivíduos de direito, e nós sabemos da importância que eles têm dentro da sociedade. Então, nós nos sentimos privilegiados de participar e contribuir um pouquinho com aquilo que nós temos de conhecimento. Amém, Dani. Isso é muito importante. A profissão do intérprete de Libras, o tradutor. E, para isso, nós agora vamos trazer para o nosso contexto, o contexto da Igreja e do Evangelho Quadrangular. E nós temos a intérprete Camila, que é a intérprete do pastor Ronan, o nosso primeiro pastor surdo da igreja. E ela vai falar um pouquinho sobre essa realidade da nossa igreja. A importância do intérprete dos nossos cultos, na adoração, em todos os eventos em que nós fazemos, a importância do intérprete. Por favor, Camila. Olá, passeja convosco. É muito importante, principalmente o intérprete, dentro do contexto religioso. Porque, da mesma forma que nós, ouvintes, vamos para a igreja ouvir a palavra de Deus, se o surdo for para a igreja e não tiver o tradutor intérprete, ele não vai entender nada. Então, essa é a importância, não só de interpretar no contexto de palavras soltas, de ter um conhecimento também da palavra de Deus, das metáforas. Então, o intérprete de Libras tem que ter esse cuidado também na interpretação dos louvores, das pregações, do processo anafórico, também do contexto em questão da ordem cronológica. Então, essa importância também dessa capacitação, dessas técnicas também de tradução. E também, o importante também de passar para o surdo, esse conhecimento também da cultura deles, das identidades surdas. Porque nem todo surdo é igual. Nem todo surdo, ele sabe Libras. Às vezes, tem surdo que é um surdo híbrido, que ele sabe o português escrito e sabe a Libras. Então, nem todo surdo, ele sabe também o português escrito. Então, às vezes, você vai pensar, eu vou escrever para ele. E você escreve e ele, às vezes, vai sinalizar que vai entender ou não vai entender. Ele pode sair até constrangido. Então, a importância de conhecer essa cultura também, os familiares. Então, não é só o ministério, não é só traduzir e interpretar. E sim, conhecer, ter essa empatia também com a comunidade surda. Isso também é muito importante, pastora. E a questão do direito linguístico. E a gente fala também, a Camila, a questão da contextualização. Quando nós estamos interpretando os louvores. Isso é muito importante, porque não fazer um português sinalizado. Então, a pé da letra, para que o surdo realmente possa compreender o sentido do louvor e da adoração que está feito. A gente pode até dar um exemplo? Sim. Por exemplo, aquele louvor do todo o universo se formou no seu falar. Paulo, faz no português sinalizado. Todo o universo se formou. Isso. Nesse contexto, é porque ele se criou. É o contexto correto. Agora faz o formato de formatura. Isso. Todo o universo se formou. Aí o surdo vai ver e vai pensar, o universo se formou em quê? Em arquitetura? Em pedagogia? Não. O correto é criar. Então, às vezes, a gente não pode fazer esse português sinalizado. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque, às vezes, a gente pensa que vai estar ajudando, vai estar atrapalhando. Então, essa importância, essa responsabilidade. Na mesma forma, o instrumentista sobe no altar, ele não ensaia, ele não pode tocar uma nota errada. Na mesma forma, o pregador, ele não vai subir no altar de qualquer jeito. O intérprete livra da mesma forma. E, nesse contexto, é importante o trabalho do intérprete junto com a equipe de louvor da igreja local, para que o intérprete tenha acesso aos louvores que vão acontecer durante os cultos, para que possa ter essa preparação. E eu, como professora, sempre digo, tem que estudar. Então, o intérprete precisa estudar os louvores para que possa entender de uma maneira que o surdo possa estar contextualizando. Então, isso é muito importante, essa parceria com o Ministério de Música das igrejas, e também para que os intérpretes possam estar tendo aprimoramento, aperfeiçoamento e formação para estar interpretando em nossas igrejas. Muito obrigada, Camila. E agora, na continuidade, vamos falar com o nosso intérprete. Não tem que nem conheça o Paulinho aí. Então, o Paulinho vai falar um pouco que ele luta muito por isso, na questão de realmente acessibilidade em tudo que nós fazemos na nossa igreja. Nas lives, nos avisos, nas reuniões, para que o surdo possa ter acesso a todas as informações, todos os eventos e tudo o que acontece. Porque daí, realmente, ele vai se sentir pertencente. Por favor, Paulinho, fale um pouquinho sobre essa tua experiência. Sim, olá a todo mundo. Bom, a gente teve uma experiência nova. As coisas mudaram muito com a pandemia, que quando começou a surgir muitas lives, lives, lives de todo mundo fazendo live, todos os segmentos fazendo live. E o surdo, ele foi ficando ali. De lado, por quê? Como ele vai entender tudo que está sendo falado ali? E a nossa igreja fez as lives dos grupos missionários, dos congressos, que não podiam mais estar sendo feitos presencial. Foram feitos lives, foram feitos vídeos disso. E eu tive a honra de interpretar a grande parte delas. As meninas, aqui também a Dani e a Camila. Nós estivemos juntos lá, fazendo a interpretação dessas lives, para ter essa inclusão, para trazer o surdo para essa informação que está tendo. Então, nós já estamos programando e já estamos nos organizando para que tenha também nos informativos que a igreja lança, informativos no Instagram, informativos nas diversas redes sociais, para que o surdo também, ele usa celular, ele tem esse acesso às redes sociais. Então, ele também vai ter a informação que o ouvinte tem na língua dele, na linguagem própria dele, na língua que ele usa. Perfeito. E eu vou fazer o gancho para a gente finalizar essa parte. Quero agradecer a todos os intérpretes no Brasil que, durante a pandemia, fizeram as lives, estão em parceria. Nós temos um grupo missionário, um grupo no WhatsApp, onde a gente tem todos os intérpretes e surdos, intérpretes pelo Brasil todo. Agradeço o trabalho. Eles têm sempre socorrido, sempre atendido às solicitações do Conselho Nacional, das lives, da Coordenadoria Nacional. Então, obrigada por vocês estarem, não só no seu estado, na sua região, na sua localidade, mas estando colocando à disposição o seu trabalho como intérprete para a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Nós, a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, valoriza, respeita a profissão do intérprete de Libras. Venha para nós. Que Deus te abençoe grandemente. Olá, paz seja convosco. Que alegria poder estar cumprimentando todos vocês que estão participando desta live maravilhosa, em comemoração, em homenagem, ao Dia dos Surdos, à Comunidade dos Surdos. E é muito interessante isto, porque a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem uma secretaria, uma coordenação nacional de acessibilidade, com o nome Suficiente Sim Deus. E o pastor Mário de Oliveira, junto com a pastora Bianca, nosso presidente nacional, e o Conselho Nacional, nomearam a pastora Liliane, como a nossa coordenadora nacional desta pasta. Então, eu cumprimento todos vocês que fazem parte desta live, em homenagem ao Dia dos Surdos. E olha, como que isso é interessante. A Igreja do Evangelho Quadrangular se preocupa muito com essa comunidade. Nós tivemos agora, recentemente, o irmão Ronan, de Belo Horizonte, que estudou no nosso ITQ, e ele foi apresentado na Convenção Estadual por Minas Gerais como obreiro credenciado da Igreja do Evangelho Quadrangular. É a Igreja do Evangelho Quadrangular se preocupando, pensando, na acessibilidade e na inclusão de pessoas. Parabéns a todos vocês que estão participando desta live. Comente esta live, divulgue esta live, divulgue o conteúdo desta live para amigos, parentes, vizinhos, e mostre para as pessoas. A Igreja, Igreja Quadrangular, no Brasil, se preocupa com as outras pessoas, e principalmente com todos aqueles que, às vezes, ficam à margem da sociedade, não são reconhecidos, não são honrados, mas hoje, em especial, a comunidade dos surdos recebe o abraço do Senhor Jesus, o abraço da Igreja do Evangelho Quadrangular. Deus abençoe vocês. Olá a todos, paz seja convosco. Estou aqui para falar de uma coisa muito boa, de uma boa nova, algo muito especial que eu tenho certeza será uma bênção, pastor, superintendente, presidente, no seu estado, na sua região, na sua cidade. Estou aqui com a pastora Liriane, a nossa coordenadora nacional da Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão. Nós estamos aqui para passar para vocês algo muito especial a partir deste tempo. Através da Coordenadoria e da Secretaria das Coordenadorias, na liderança do pastor Erivelton, nós queremos, através do Conselho Nacional, eu, pastor Mário de Oliveira, disponibilizar para os estados que ainda não têm a sua formação, intérpretes e libras, para que você possa, então, fazer contato com a coordenadoria e ter no seu estado esta oportunidade de receber uma equipe para que pessoas sejam ativadas no seu estado, na sua região, e eu tenho certeza que será um tempo de rompimento e de grandes novidades e de uma nova história. Amém, pastora Bianca. Glória a Deus para que a comunidade surda possa estar incluída em nossa igreja. Através da língua deles, a primeira língua, que é a Língua Brasileira de Sinais. Então, você que quer conhecer Libras, tenha participação, poder estar tendo os cursos e aprendendo de Libras, entre em contato. Nós estamos à disposição para servir e atender. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Queremos aqui agradecer ao Conselho Estadual de Minas Gerais. O Conselho Nacional deixa aqui um agradecimento muito especial à nossa coordenadora estadual, Cristina. Aqui também está presente a nossa coordenadora nacional, pastora Liriane, e eu e o pastor Mário de Oliveira. Queremos então agradecer ao Conselho Estadual de Minas Gerais, na pessoa do pastor Antônio Genaro, pastor Leandro Genaro, pastor Stéfano Aguiar, e a todos os conselheiros, pastor Dávila, muito obrigada a todos vocês pela contribuição neste novo tempo, nesta nova história. Que Deus abençoe. Não poderíamos deixar de falar antes do cerramento com muita alegria do lançamento do curso oficial de Libras da Igreja do Evangelho Quadrangular. Curso básico, disponível para todas as igrejas. Curso onde você poderá estar aprendendo Libras para incluir os surdos em nossas igrejas no Brasil. Informações e inscrições no link abaixo. Deus abençoe. Agradecemos a participação de todos vocês nesta live que eu tenho certeza será um divisor de águas para muitos ministérios. E que você faça a partir desta live um novo tempo na sua história e na história da sua igreja. Deixo aqui a todos, a toda a equipe envolvida, a todos vocês que estão assistindo, um abraço muito especial do nosso presidente, pastor Mário de Oliveira. Que Deus abençoe a sua vida e vamos continuar aqui a partir deste tempo a fazer mais porque esta live encerra, mas o nosso trabalho continua. Que Deus te abençoe. Música 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 A CIDADE NO BRASIL